Obrigado. 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 Então a já está olhada. Ele é o Pai de Ar. Ele é o Pai de Ar. E aí? . 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 Amém. 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 Vê xai! Vêddhá que pá Então.. E o que você já está falando? Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. with them be better than to use. 3. Tchau, tchau.